Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você de casa já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores aqui na TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de família e sucessões, direito comercial, dúvidas na gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51985-946773. E o assunto de hoje, vamos falar sobre direito do trabalho. Sempre recebemos muitas perguntas sobre esse tema também. E quem está conosco aqui é um grande especialista no tema, doutor Paulo Dias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Sempre um prazer estar aqui, um abraço ao pessoal de casa. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta, que é do nosso telespectador Francisco. Ele falou o seguinte, fui demitido e me fizeram assinar a rescisão antes de receber o acerto que me deviam. Está certo isso, doutor Paulo? Não está certo. A rescisão o senhor deve assinar logo após receber as verbas rescisórias. Muitas empresas fazem o inverso. A empresa, a partir do término do contrato de trabalho, ela tem até 10 dias para fazer o depósito de todas as verbas. Fazer o depósito, dar baixa na carteira, mesmo quando o trabalhador não tem hoje em dia a carteira física, existe a carteira de trabalho digital, então o empregador dá baixa, libera as guias do seguro-desemprego e para que o trabalhador saque o FGTS, tudo em 10 dias. Lógico, o trabalhador está desempregado, ele precisa dessas verbas. Agora, o trabalhador, ele assina o termo de rescisão, dando quitação e recibo daquilo que recebeu. Então, é importante que você receba antes e depois assine. O que acontece, João? Muitas empresas, elas pedem para o trabalhador assinar, não pagam a rescisão e aí esse trabalhador, ele se obriga a procurar a justiça do trabalho. E nesses casos, é muito simples da pessoa ver se está correto ou não. Aquele trabalhador sempre recebeu por PIX. E aí, na hora da rescisão, veio a surpresa. Ah, paguei em dinheiro. Mas, ora, você pagou somente aqui em dinheiro? Então, você consegue configurar a fraude. E esses tempos, me apareceu como surpresa um pagamento de rescisão por cheque, que não é mais tão comum. Só que esse trabalhador nunca recebeu o pagamento de cheque. E aí, eles juntaram no processo a foto de um cheque assinado. Ou seja, quando você dá o cheque, você não tem o cheque para botar a foto. Aí, bateram a foto do cheque, botaram. Aí, foi simples. Mandam um expédio, um ofício para o banco e não havia o pagamento, não havia aquele cheque e a empresa teve que pagar. Então, é a criatividade, muitas vezes, para burlar a legislação. Essa foi inédita. Essa foi inédita. Não, é brincadeira. Bom, temos aqui a pergunta da Cecília. Estou no auxílio doença há cinco meses. Estou preocupado com uma coisa. Qual o risco de perder o plano de saúde da empresa, doutor Paulo? Fique tranquila, dona Cecília. A preocupação, ela é muito natural. A senhora não corre esse risco. O que ocorre? No auxílio doença, o trabalhador está momentaneamente com incapacidade ao trabalho. Então, a senhora está com o contrato de trabalho suspenso. A senhora está no INSS recebendo pelo INSS. O seu contrato estando suspenso, o suspenso é sem trabalho e também sem receber salário. Tanto que quem paga é o INSS. Mas a empresa tem sim que manter o plano de saúde, inclusive com as coberturas que a senhora já está acostumada. Muitos trabalhadores também têm a seguinte dúvida. Olha, eu pagava coparticipação. Existem alguns planos que o trabalhador paga uma parte. 20%, 30%. E nesse período continua sendo, tendo a coparticipação. Então, a modalidade não muda, as coberturas não mudam. E se a empresa resolver cortar o seu plano de saúde, que não é o que a lei preconiza, procure seus direitos, procure um advogado trabalhista. Porque esse período de vulnerabilidade, a senhora já está doente, incapacitada ao trabalho. A empresa tem que manter. E se for acidente de trabalho, então a senhora esteja afastada, além de tudo isso, além da senhora ter estabilidade de um ano após o seu retorno ao trabalho, estabilidade de emprego, a empresa tem que depositar mensalmente o FGTS. É até uma questão humanitária. A pessoa está doente, está afastada, tem a empresa que vai lá e o quarto plano de saúde é... Não é muito comum, mas às vezes se verifica. De pôr essa do cheque aí, não é? Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Joaquim. Meu pai faleceu e ainda estava trabalhando. A minha mãe está tendo dificuldades em receber o que teria direito. O que precisa nos pagar e o que devemos fazer, doutor Paulo? Seu Joaquim, então lamentamos muito pela sua perda, né? A perda do ente querido é um momento muito difícil para a família e a empresa tem que utilizar todos os esforços, empreender todos os esforços para dar suporte para a família. Então, em primeiro lugar, vá à empresa e comunique o falecimento, leve a certidão de óbito o mais urgente possível. A empresa, normalmente, ela pode adotar dois critérios. Ou ela vai pagar a rescisão para a família, ou ela vai pedir que a família vá ao INSS para conseguir, a partir da certidão de óbito, a certidão de dependentes do INSS. Porque, muitas vezes, aquele trabalhador tem outros dependentes que não da própria família ali. Então, tá, mas eu preciso ir a uma loja física do INSS? Não. Hoje, pelo celular mesmo, a pessoa conecta, entra no INSS e busca, puxa essa certidão. Essa certidão é fundamental para que a empresa possa pagar a rescisão. Para a pessoa certa, né? Para a pessoa certa. Porque quem paga mal, paga duas vezes. Isso, porque tem a viúva, tem os filhos e pode ter filhos de outro relacionamento ainda. De outros relacionamentos e, muitas vezes, o falecido tem um filho que mora muito longe, em outro estado, e faz anos que não vem. E, às vezes, a pessoa está pertinho. Então, assim, é muito importante a empresa estar atenta a essa situação. Como é que é feita a rescisão? A empresa vai lançar como morte do empregado no seu registro e a empresa vai fazer a rescisão como se fosse uma espécie de pedido de demissão do trabalhador. Ele não é dispensado sem justa causa, mas é como se fosse um pedido de demissão. Ele recebe todas as verbas de um pedido de demissão, sem a multa dos 40%, só liberado o FGTS. Por isso que é importante a documentação para dar segurança para a família. Então, a família consegue sacar todo o fundo também? Consegue sacar o fundo. Ah, sim, é uma coisa importante. Espero que não demore muito, né? Porque se a pessoa, o falecido é a pessoa que ela mantinha a família, né? Que é mantenedor. Então, tipo, se esse processo demorar muito, a família pode ficar totalmente desassistida também. E é importante nós alertarmos os telespectadores que é rápido. A certidão de dependentes do INSS entra no site, junta a certidão de óbito e é rápido. Então, não existe o porquê da demora, né? Só que essa demora, muitas vezes, se demorar muito, a empresa, diligentemente, vai fazer um depósito judicial, vai consignar o valor da rescisão para que ela não possa pagar multas, né? Só que depois é mais difícil o trabalhador sacar. Ah, depois que está nessa questão judicial, demora mais. Ou seja, em vez de receber diretamente, ele vai ter que se habilitar na justiça para receber o valor. E vai demorar mais tempo ainda. Bom, temos a pergunta aqui da Letícia. Gostaria de saber se é legal parcelar verbas rescisórias, doutor Paulo. É claro que não, Letícia. A rescisão do trabalhador é verba salarial. E verba salarial é igual à comida. Então, não tem como parcelar a comida. É paga diretamente. Ou seja, a empresa, ela tem até 10 dias para pagar toda a rescisão. Nós vemos ali a empresa, ah, eu só consigo pagar em 5 vezes ou 10 vezes. Isso é totalmente contra a lei. E seja, inclusive, uma multa do artigo 477, equivalente a um salário do trabalhador. Ou seja, a rescisão tem que ser paga à vista. E liberar também as guias no tempo hábil, porque esse trabalhador está vulnerável, ele precisa receber o seguro-desemprego e sacar o próprio FGTS. Realmente. Mas se a pessoa não pagar, vai na justiça, o juiz vai mandar, tem que pagar. Ele tem um prazo curto, ele pode negociar na justiça um parcelamento dessas verbas rescisórias? É que por acordo judicial é possível. Infelizmente é possível. Só que aí entram outras verbas também que vai acabar dando na mesa. O empregador vai acabar tendo que contratar um advogado. Então, já começa a onerar os cofres da empresa. Ele vai pagar, enquanto o processo corre, tem uma atualização financeira do processo pela Selic, hoje em dia, ou seja, os encargos de um processo trabalhista, vai incidir em INSS, outras verbas, e muitas vezes o trabalhador, por conta disso, que é simplesmente a rescisão, ele vai acabar pleiteando outras verbas que não foram corretamente observadas no contrato de trabalho. Então, muitas vezes a rescisão é a porta de entrada de uma ação trabalhista, em que o trabalhador vai acabar percebendo que tinha outros direitos que não foram corretamente observados. E vai pagar a multa também de um salário, também, na justiça. E paga a multa do 477 equivalente a um salário. Bom, temos um minutinho final desse bloco, que é uma pergunta do Alex. Responder o WhatsApp do chefe fora do horário de trabalho, configura a hora extra? Se esse WhatsApp é de trabalho, ele configura, porque o trabalhador está à disposição da empresa para poder tratar de coisas de trabalho. Então, lógico, uma coisa o chefe convidar para uma festa, alguma coisa que não tenha nada a ver com o trabalho, desde que não haja obrigatoriedade da resposta. Mas coisas de trabalho significa tempo à disposição e faz justo, sim, às horas extras. Mas se for o ato pessoal da pessoa e for assunto de trabalho, configura a hora extra? Configura, porque o momento do descanso é um momento de desconexão. O trabalhador tem que se desligar psiquicamente e fisicamente da empresa, e aí a empresa, ou chamando ao trabalho para responder coisas de trabalho, ele está trabalhando. É, porque essa questão do celular, a gente está tentando cada vez mais desconectar. Às vezes, a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp e você não responde em meia hora, já estão ficando, a pessoa fica brava porque não respondeu. Eu só estou fora do meu trabalho, não tenho que responder nada. Essa é uma questão bem interessante de também as lideranças, sabendo essa importância do limite e do repouso, porque se a pessoa descansar, ela vai estar mais produtiva no dia seguinte também. Mais produtiva e menos suscetível a doenças. Muito bem. Bom, você tem que fazer agora um rápido intervalo, o tempo está voando, mas é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, já estamos de volta. Eu falei que era rapidinho, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores, aqui na TV, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande para nós a sua pergunta no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tv.com.br, e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, número 51-985-946-773. Então, vamos para o nosso vídeo. Hoje estamos aqui falando sobre direito do trabalho, e quem está conosco aqui é o nosso doutor especialista no tema, o doutor Paulo Dias, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do telespectador Jonas. Tenho um contrato como trabalhador intermitente. Quando sou chamado para alguma atividade, preciso fazer oito horas por dia. Está certo isso? Não teria que ser por tarefa, isto é, quando eu terminasse já poderia ir embora? Doutor Paulo. Necessariamente não há necessidade de ser por tarefa. O contrato de trabalho intermitente é um contrato de trabalho que o trabalhador é chamado esporadicamente, e ele pode atender ou não atender o chamado, e ele cumpre uma jornada que foi estabelecida naquele contrato. Muitas vezes, essa jornada pode ser de quatro horas, olha, eu tenho que prestar serviços para uma pizzaria que serve eventos. Então, ele pode celebrar um contrato intermitente, que ele é chamado por alguns trabalhos, vamos supor, jornadas de quatro, seis horas, ou oito horas. É importante seguir a legislação que não ultrapasse as oito horas. E esse contrato, cada vez que ele presta serviço, ele recebe. Então, o empregador, ele faz o convite até três dias antes dessa contratação. O trabalhador, ele dá o aceite, ele precisa aceitar ou recusar, porque ele pode estar trabalhando num outro local. Então, nesse período, ele vai cumprir a jornada que foi estabelecida. Encerrou o contrato de trabalho intermitente, a empresa o indeniza com todas as verbas normais, porém proporcionais aos dias e horários trabalhados. Esse contrato intermitente não é um contrato de exclusividade? Ele pode ter quatro contratos, por exemplo? Pode ter quatro, pode ter cinco, pode ter seis. Porém, assim, sob o ponto de vista trabalhista, é um contrato precarizado, ele pode gerar muitos problemas. Ora, esse trabalhador pode ter quatro, cinco, seis contratantes. Ele pode aceitar ou pode não aceitar. Cada rescisão tem que ter um bom contador. Então, é fundamental que você, que é empresário, que tenha modalidade de contato intermitente, primeiro, contrate um bom contador, que faça um bom contrato, porque é um contrato de risco em termos trabalhistas. Tem que ser gerido a rescisão de cada trabalhador intermitente de forma proporcional. Isso não é fácil. Então, por isso que é um contrato que oferece riscos e ele tem situações muito específicas. Bem interessante isso, porque tem muitas empresas que estão contratando nesse modelo intermitente lojas de varejo. Então, o contrato tem intermitente, o contrato para o final de semana, o contrato como folguista, praticamente. E, às vezes, a pessoa também acha que não pode ter outro contrato de trabalho. Ela pode. Ela pode. Ela pode não aceitar trabalhar. E essa falta de compreensão, por isso que é muito importante ter um bom contador, sempre atualizado, que possa trazer as orientações diretas e preencher todos os requisitos formais, porque é um contrato que ele tem muitos detalhes e, nos detalhes de uma eventual ação trabalhista, pode ser desconfigurado o contrato intermitente e o empregador pagar uma multa e valores que não eram os idealizados. Bem elevados. Bom, agora temos a pergunta da Fernanda. Depois de três meses da minha demissão, ainda não consegui receber o que eu tenho direito. Cada vez que cobre o meu ex-empregador, ele sempre dá uma desculpa e diz que será na próxima semana, o que não acaba acontecendo. O que eu devo fazer? Entrar na justiça demora muito e eu preciso receber logo o que eu tenho direito. O que pode ser feito, doutor? A senhora vai ter duas opções. Ou continua indefinidamente implorando o pagamento que é de direito seu ou procure imediatamente um advogado trabalhista. Uma ação trabalhista demora? Sim, uma ação trabalhista demora. Só que é melhor que demore do que nunca receber. A empresa tem a obrigação sua com seus trabalhadores. Ela tem que pagar as verbas recisórias. Aliás, as ações na justiça do trabalho, a maior parte delas são assuntos que versam sobre recisórias. De não receber a recisão? De não receber a recisão. Algum problema na recisão. Então, o maior índice de ações trabalhistas é problemas de recisão. Então, ah não, o trabalhador pede, o que é não? O maior percentual é discussão sobre recisórias. Então, procure um advogado trabalhista. Se a empresa não pagou a recisão e não liberou as guias, inclusive num processo judicial, o juiz pode determinar que seja expedido o alvará para seguro-desemprego e FGTS. Então, assim, às vezes demora, mas é importante buscar os seus direitos. E não ficar implorando e mendigando aquilo que é de direito seu. É de direito, né? E até se o cara não pagar, na justiça o juiz manda bloquear o dinheiro na conta, né? Aí existem outros caminhos, né? Que é possível, sim. Inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O que significa isso? A empresa tem sócios, quem responde é a empresa. Mas uma vez que a empresa não responda e sejam infrutíferas as tentativas de bloquear valores, o processo pode ser redirecionado para os sócios que passam a compor o polo passivo do processo. E eles respondem, inclusive, com o patrimônio próprio deles. Bom, temos uma pergunta aqui do José Carlos. Foi reconhecido que eu estava ganhando menos do que o meu colega, que fazia o mesmo serviço que eu e tínhamos as mesmas qualificações. Vou passar a ganhar o mesmo que ele. Gostaria de saber se posso pleitear que essa equiparação seja reconhecida a partir do momento em que o meu colega entrou na empresa, há três anos. E é assim receber a diferença desse tempo todo, doutor Paulo? A resposta é depende. Depende do que de outras perguntas que seriam necessárias que fossem feitas para nós termos a resposta completa. Mas eu vou esclarecer o que são os requisitos da equiparação salarial. Para que haja uma equiparação salarial, primeiro, tem que haver identidade de funções e a mesma perfeição técnica. Me parece que há, se não a empresa, ela não teria feito uma equiparação neste momento atual. A pergunta é, será que desde o início do seu contrato de trabalho as funções de vocês e qualificação técnica eram iguais? Essa é a primeira pergunta. Se trabalham na mesma área, mesma empresa, mesmo local, dentro da sede da empresa. E segundo, existe um tempo, a jurisprudência, ela determina. Da sua entrada na empresa, dois anos antes ou dois anos depois, é o lapso temporal para que seja reconhecida a equiparação salarial. Por quê? Porque funcionários muito mais antigos, vamos supor, se esse seu colega entrou três anos antes de você, não é possível pedir equiparação salarial. Por quê? Porque três anos de diferença, ele já pressupõe que esse seu colega tenha maior experiência. Então, não caberia a equiparação salarial. Então, converse com o advogado trabalhista ou até mande novas perguntas para nós, passando mais detalhes, mas esses são os requisitos. É interessante isso. Se tiver tudo isso, tem muito cedo no caso, para ver se vai ter direito a pedir se retroativa ou não. E se a empresa tem também plano de cargos e salários, existem planos que o trabalhador vai evoluindo. Então, existem vários detalhes que são importantes para a gente responder de forma cirúrgica. Muito bem. Temos agora a pergunta da senhora Tânia. Já estou trabalhando há um mês e até agora não assinaram a minha carteira de trabalho. Devo pedir que isso seja feito, doutor Paulo? Com certeza. A empresa, na verdade, a senhora não precisaria nem pedir. A empresa tem a obrigação de proceder à anotação da carteira e garantir todos os seus direitos trabalhistas. Sugestão, como a senhora está trabalhando, converse com o jeitinho, converse com o seu chefe, olha, quando é que vão assinar a minha carteira? Porque é fundamental que o trabalhador possa estar vinculado ao INSS com todos os seus direitos para fins previdenciários. A curto prazo, médio prazo e a longo prazo. A curto e médio prazo, em relação a possíveis doenças, o trabalhador pode se acidentar, ele pode ficar doente e ele não fica desamparado perante o INSS. E o segundo aspecto, para a questão de aposentadoria, que é a longo prazo. E lá adiante, quando você estiver próximo de se aposentar, esse um mês vai fazer tanta diferença quando se contam os dias para se aposentar. Então, converse com o seu patrão e provavelmente deva ser resolvida essa situação. O empresário tem muitos riscos, que ele acaba desconhecendo. Ele quer contratar uma pessoa, é um período de experiência, uma semana, 15 dias, um mês, para ver se a pessoa vai se adaptar à empresa. Não pode isso, doutor Paulo. Aí, essa trabalhadora, por exemplo, em uma semana engravida, num pretenso contato de experiência, vai ter estabilidade gestante, todo um desgaste para a empresa. Esse trabalhador se acidenta indo para o trabalho. Poxa, ele está trabalhando, a empresa não formalizou o contato, mas ele está trabalhando de forma fixa, onerosa, tendo continuidade, e ele se acidentou na primeira semana. E aí? Aí ele vai ter toda uma série de repercussões trabalhistas e previdenciárias, que muitas vezes vão acabar parando aonde? Na justiça do trabalho. Bom, temos um minutinho, doutor Paulo, que é uma pergunta do Eduardo. Trabalhei durante cinco anos sem carteira assinada. Existe alguma forma de comprovar esse tempo? Não quero ser prejudicado. Então, como é que consegue comprovar? Primeiro, através de documentos. Que documentos? Fotos, recibos de pagamento, testemunha, quem foram os colegas que trabalharam com você. Então, anote a data de entrada, anote a data de saída, junte documentos, anote quem eram os colegas que trabalharam com você, busque fotos, e todos esses elementos testemunhais e documentais, eles podem compor uma ação trabalhista de reconhecimento de vínculo, com grande chance de sucesso. Doutor Paulo, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos. Também agradecemos a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho